Música Pouco adiantou Acender cigarro Falar palavrão Perder a razão Eu quis ser eu mesmo Eu quis ser alguém Mas sou como os outros Que não sou ninguém Acho que eu fico Mesmo diferente Quando falo tudo O que penso realmente Mostro a todo mundo Que eu não sei quem sou E uso as palavras De um perdedor As brigas que ganhei Em um troféu Como lembrança Pra casa eu levei As brigas que perdi Esta sim Eu nunca esqueci Eu nunca esqueci Eu nunca esqueci Nunca adiantou Pouco adiantou Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Acho que eu fico, mesmo diferente Quando falo tudo o que penso realmente Mostro todo mundo o que eu não sei quem sou E uso as palavras de um perdedor As brigas que ganhei em um troféu Como lembrança pra casa eu levei As brigas que perdi, esta sim Eu nunca esqueci, eu nunca esqueci As brigas que ganhei em um troféu Como lembrança pra casa eu levei As brigas que perdi, esta sim Eu nunca esqueci, eu nunca esqueci 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 Eu nunca esqueci